Que a maravilhosa paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida. Neste vídeo, nós vamos estudar sobre o capítulo 1 de Oseias, cujo título é Quando Deus nos pede coisas estranhas. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no canal, se ainda não for inscrito, e clicar no sininho para ativar as notificações, se você estiver no celular, ok? Em Oseias capítulo 1, observamos a ordem do Senhor Deus ao profeta e a consideramos, no mínimo, estranha. Porque o Senhor Deus diz Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Muito se discute sobre esse texto. O fato principal é Deus ordenou que o seu servo se casasse com uma prostituta ou Deus previu que a esposa de Oseias seria uma prostituta. De qualquer forma, é uma questão teológica bastante completa, complexa, na verdade. O fato é que houve uma ordem de Deus ao seu servo, que desafiava sua integridade moral, amor próprio e etc. Contudo, Oseias não se negou a vivê-la. Qualquer que tenha sido o fato, ele decidiu fazer a vontade de Deus. E a minha oração sincera é que haja em nós o mesmo desprendimento, que o Deus de Israel nos ajude e fortaleça a viver a sua vontade, que o Espírito Santo nos capacite a cada dia a viver a direção e a instrução que o Senhor Deus nos der para as nossas vidas. Traçando um possível esboço de Oseias capítulo 1, nós percebemos o seguinte, que no versículo 1 e no versículo 2, Oseias recebe a ordem de casar-se com Gomer, que é sua esposa, e no versículo 3 ao 11, nós vemos os filhos que ele teve nesse relacionamento. Eu destaco aqui o versículo 2, quando o Senhor Deus diz, Então, havia um objetivo soberano aqui do Senhor Deus. A nação de Israel se comportava de maneira desobediente diante dele, e por meio da relação do casamento de Oseias com Gomer, ele deseja mostrar ao povo, tornar isso público, que é a forma como Israel tem tratado ele. Oseias é um homem honrado, íntegro, que vive em santidade, e Gomer é uma mulher adúltera, que vive em prostituição. Mesmo tendo um marido sério, Gomer não é uma mulher séria, é uma mulher adúltera. E é exatamente isso que Israel faz com o Senhor, seu Deus. Ela se comporta como uma nação adúltera, servindo a outros deuses, e vivendo longe dos mandamentos do Senhor. Então, por meio dessa alegoria, o Senhor Deus quer anunciar à nação sua transgressão. No versículo 3, começa Gomer engravida e dá à luz o primeiro filho, cujo nome é Jezreel, que significa Deus semeia. E aqui, cada filho tem um significado. Jezreel, que significa Deus semeia, o Senhor vai semear juízo sobre a dinastia de Jeú. Aqui no versículo 6, vem Lohuama, que significa desfavorecida. E ele diz, pois não mais mostrarei amor para como a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. E Lohuami, que significa não meu povo, e o Senhor justifica, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Tudo isso, quando nós observamos o contexto, o contexto da época, a mensagem na época, o Senhor Deus estava avisando ao seu povo que iria relacionar-se com eles agora de uma maneira em que haveria um distanciamento entre eles e, por causa desse distanciamento, o povo sofreria as consequências. O que eu aprendo? Eu aprendo que eu preciso estar sensível à voz de Deus para seguir a sua direção, por mais estranha que ela pareça. O capítulo 1 começa de uma maneira bastante chocante, mas à medida que nós vamos lendo o livro de Oseias e a mensagem completa de Deus para ele e para a nação de Israel, nós vamos ver o quanto nosso Deus é grande e soberano. Por mais que nós não consigamos compreender no início, mas com certeza com o tempo nós vamos entender o que de fato o Senhor Deus queria nos ensinar. Amém? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. E se quiser saber mais sobre o assunto, clique no link que está na descrição. Amém? Deus abençoe e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho